E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo E galera, nesse vídeo eu vou mostrar os novos itens pra você que tá no servidor Que vai lançar, eu tô muito gostando, tô gostando muito de jogar no servidor Hoje é o terceiro episódio, tipo, todos os vídeos do meu canal é, tipo, dois episódios E mano, eu recebi o item aqui agora, mano Olha, o Steph acabou de me dar, ó É uma picareta full 10 Uma picareta explosiva, que vocês vão ver como é que funciona Uma espada full 10, mano, eu vou matar todo mundo E um machado, eficiência 10, beleza Bora na... Cara, a mina tá dando muito dinheiro Eu não posso nem, tipo, esse, como é que fala, galera? Não pode cair em mãos erradas esses itens aqui, que se não o Steph vai, tipo, matar eu Ó, vou guardar só esses itens aqui e vou demonstrar as duas picareta pra vocês Tá bom? É muito legal as picaretas, é, o arp Como é que fala? É barro arp vip Tá galera, já tô aqui na vip, eu vou demonstrar as duas picaretas Tipo, é muito rápido pra quebrar, ó Não, essa aqui é explosiva, peraí Tá, a explosiva não tá funcionando, não sei porquê Mas essa daqui tá, tipo, muito rápido Olha, olha, eu vou deixar, tipo, 30 segundos 30 segundos mineirando contado, ó Vou colocar até em speed, se liga E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, 190 mil mais 250 mil dá 300, 420 mil mais ou menos. Então tipo, é money muito rápido, 420 mil em 1 minuto, muito rápido. Então vale muito a pena vocês jogarem aqui. E ó, antes que os caras me tomam meus itens, deixa eu ver aqui ó. Essa Sharp 10 galera, eu não vou poder usar, porque tipo, se eu morrer com ela, os caras vão me xingar demais. E o Machado é a mesma coisa, quebrou super rápido. E acho que tipo de novidade, é isso. E eu também tenho a, na minha plot, tem uma farm super OP. Não é super OP, mas é tipo OPzinha que a gente consegue, a cada um inventário a gente consegue 1 milhão e 200 mil de money. Tá, a gente usa o fly aqui. Tá, o golem tá aqui dentro, é o que importa. Vou mostrar lá fora pra vocês. Eu tenho que deixar fechado aqui pros inscritos, tipo, não entrar e ficar atrapalhando de farmar. Teve um inscrito que entrou, eu tive que dar DN nele na plot. Mas é só você não entrar. Tá, a gente tem alguns spawners aqui. E tipo, o spawner é bem rápido, ó. Tá com 117 golem. Mas não é mais OP do servidor. A gente já tá no Money Top. Não tamo no Money Top 1, mas tamo no Money Top. Deixa eu ver se a gente não saiu. Ó, ó, ó. 36 milhões no Money Top. Então, entra no servidor e bora jogar comigo. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Um abraço a todos. Falou e fui. Um abraço a todos.